Esse vídeo é um oferecimento da revista Warp Zone. Você sente saudade de ler artigos de seus personagens favoritos em uma revista de games cheias de imagens? Então você pode reviver isso agora com as edições biografias da revista Warp Zone. Além de ser um livro extremamente charmoso para deixar na sua coleção, ele é todo ilustrado e conta a história completa de vários personagens em uma única edição. Como por exemplo, você sabia que o Koemon foi baseado em um cara que realmente existiu? Pois é, deixe a sua coleção mais bonita com a Warp Zone. O link no site que as revistas estão disponíveis está na descrição desse vídeo. Eu preciso mais para essa lista? Eu não quero! Ah, droga! Hey, eu sou o Seru Wilson e essa é a minha lista dos 7 jogos. Essa lista faz parte de uma corrente que foi indicada pelo meu amigo Fiaspo do canal Fiaspo Games e também pelo pessoal do FC Cartoons. É, um canal de animação que foi indicado por um amigo deles e fez o vídeo da lista da corrente, né? Né? O link dos vídeos do pessoal que me indicou está aí na descrição desse vídeo. Mas agora, vamos para a minha lista. É só uma pena que essa lista tem tópicos de opiniões pessoais. Ou seja, não é do melhor para o pior. Então eu não posso fazer uma lista top 7 jogos do Wilson, sei lá. E eu realmente gosto de top 7 ou top 10 e não listas. Mas vocês vão entender melhor assistindo. Então, let's go! Tchau. Essa pode ser meio chocante para algumas pessoas, mas eu não sou fã de jogos RPG. Tanto que Final Fantasy, principalmente Final Fantasy 7, eu nunca cheguei a jogar. Mas tem uma boa explicação. Eu vim de uma época onde a leitura e videogames não combinavam. Então os jogos para mim precisavam ser o mais básico possível. Liga o console, aperta Start e pronto. Ande para a direita e seja feliz. Então quando apareceu um jogo mais complexo, como Final Fantasy, por exemplo, isso me espantava. Eu mal sabia ler português na época. Então jogar um jogo que é obrigatório ler em inglês, era coisa de gente adulta para mim. E coisas de gente adulta são chatas. Por isso nunca peguei gosto por jogos RPG. E quando eu lançou Final Fantasy 7, todo mundo pirou. Todo mundo que eu conhecia falava super bem desse jogo, dos gráficos, da música e da história. E por ser um RPG, eu nunca tive vontade de jogar. Pode ser mesmo que eu seja um otário. Já que perdi um jogo clássico e passei uma baita vergonha na BGS de 2014. Qual o nome do último cheque para o Final Fantasy 7? Magnus? Magnus? Sephiroth. Gente, clássico, Sephiroth. Eu achei que ele era só tipo o Shadow do Sonic, saca? Aí tinha um jogo que era mais forte. Porém eu gosto de RPG tático, então vai entender, né? Número 2. Um jogo que joguei e não tenho vontade de jogar de novo. Não me odeiem. Eu não tô falando que o jogo é ruim. Porém, eu não pretendo jogar Last of Us de novo. Last of Us é um jogo incrível. A jogabilidade é impecável. Os gráficos são perfeitos, mesmo no Playstation 3. E a história é emocionante, do começo ao fim. Com ênfase nesse começo aí, pois. Poxa vida, esse começo. Ringou um suor masculino no meu controle. Mas exatamente pela história ser um dos aspectos mais fortes do jogo, que me fez perder a vontade de jogar de novo. Os acontecimentos são tão importantes, que me tiraram a vontade de passar por todos aqueles perigos no jogo. Sabendo exatamente o que vai acontecer depois. Duvido que entenda meu ponto aqui, pois é meio abstrato. Mas vou tentar explicar mesmo assim. Diferente de Mario, que já joguei milhões de vezes. Pois é só ligar e jogar. Last of Us existe todo um comprometimento para você aproveitar a experiência. Dá pra comparar com filmes tipo Avengers, onde a história não importa. Pois você só quer ver os heróis sendo heróis, junto com muita ação. Por outro lado, temos Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Um filme muito bom, onde a Mary Jane pega o Hulk na casa do Máscara, que disputa com o Frodo pela Rosie. Ela acha que isso não foi um spoiler. Você precisa prestar muita atenção e se engajar demais para entender o que está acontecendo. E depois que já assistiu, não sente tanta vontade de assistir de novo. Pois você já conhece exatamente as reviravoltas que o filme vai dar. Ah, espero que tenham entendido o meu ponto. E que você ainda não me odeie. Pois vai ter outro jogo nessa lista que vai te fazer me odiar. Com certeza. Número 3. O último jogo que joguei. Esse tópico é meio complicado. Pois até esse vídeo ficar pronto, provavelmente eu já joguei outro jogo. Mas, ultimamente, o último jogo que eu andei jogando é Dark Souls. Esse jogo virou o meu jogo favorito da geração passada. Comprei ele, pois diziam que tinham dificuldade estilo jogos antigos. E, por um lado, até que estavam certos. Seu personagem aqui é feito de papel. Qualquer golpe bem dado em você já pode te matar. E quando você morre, você perde todos os pontos de experiência que acumulou. Isso, logo de cara, me lembrou Zelda 2 de NESC. Você também precisa ganhar experiência para o par. E perdia tudo quando morria. Então, você deve sempre lutar na defensiva usando seu escudo igualzinho Zelda 2. Já mencionei que Zelda 2 do NESC é meu Zelda favorito? Não? Ok, então tá mencionado agora. O mundo aqui é algo mais parecido com Metroid ou Castlevania. Áreas conectadas formando um grande mapa. Mas nada gigantesco. Tipo Skyrim, por exemplo. Porém, o jogo é tão rico em detalhes e cheio de lugares para explorar. Que já jogo ele há mais de um ano. E até hoje eu não vi tudo que ele tem a oferecer. Cada dia que jogo, eu descubro algo novo. E é por isso que continuo jogando ele sem cansar. E porque gosto de jogos difíceis também, né? É que é meio exagerado aqui, mas é ainda curto. Au! Número 4. Um jogo que joguei, mas ninguém conhece. Esse só quem acompanha minhas gameplays com o Ronaldo no canal Cartuchito Manja. Então, se você é inscrito naquele canal, você provavelmente sabe que eu vou falar de Adventures of Little Half. O próximo item da lista é o jogo que mais me surpreendeu. Bom, eu estava na dúvida em qual categoria colocar esse jogo aqui. Mas vai aqui mesmo. Pois isso não significa que ele não tenha me surpreendido também. Eu conheci esse jogo de um inscrito do canal em uma caixa postal que abri no caixa postal da morte mortífera. Testei o jogo pensando... Aventuras do pequeno Ralph. Que nome mais bobo é esse? Deve ser um baita jogo 3D poligonal bobo de Playstation 1. E quando começa, você vê já de cara que o jogo é 2D, com sprites super bonitos e bem animados. E todos sabemos que o Playstation 1 detonava quando o jogo era 2D assim. O jogo lembra muito clássicos de arcade, cheio de itens bobos só pra pegar e ganhar pontos. E inimigos loucos que vêm pra cima de você do nada. Tudo que você faz aqui é pular, bater e dar golpe forte. O jogo tem os comandos mais intuitivos do mundo. E até o Ronaldo no canal Gato Galáctico concorda comigo. Que legal! Ah, entendido! Ah, bitch! Meu Deus, isso é muito legal. E mesmo você achando que o jogo não te oferece nada mais que isso, em alguns chefes o personagem cresce e a luta é X1. Estilão em Street Fighters, até com Hadouken, Shoryukens e Beidos. Esqueci de mencionar que esse jogo é japonês, né? Bom, japoneses, às vezes, são estranhos. Número 5. O jogo que mais me surpreendeu. Eu aposto que eu não fui o único nessa. Tenho certeza que muita gente alugou esse jogo pensando em ser um jogo meigo de plataforma. É claro que eu tô falando de Conker, a Bad Fur Day. Um jogo nada meigo. Nada mesmo. Essa é a história real da primeira vez que joguei esse jogo. Na caixa está escrito. Esse jogo não é para pessoas com menos de 17 anos. Mas na época eu não sabia ler inglês. E levei o jogo pensando em ser algo tipo Banjo de Kazooie ou Donkey Kong 64, já que era feito pela hardware. Então eu joguei num fire da antiga pessoa que alugou a fita. Saudade quando você alugava uma fita e tinha a fire de outras pessoas nela. Ele tava na fase da fazenda. E pensei, ah, não sou mais criança pra isso. E é engraçado dizer isso hoje em dia, mas na época eu estava enjoado de jogos de plataforma, meigos, de pegar coisinhas em várias fases que tinham muito na época. Foi apenas no dia seguinte que o Fresh queria testar o jogo, então fomos no modo multiplayer. E HOLY SHIT! O skill do Fresh levou um headshot de um bot e ficamos apavorados falando, isso, isso, isso é irado! E jogamos por aquele dia e a noite toda. O tema violento com bichinhos mago era algo super raro na época. Fora que em próprios jogos de tiro da época, era difícil ter imagens tão fortes como a que tem em Conker, Better for Day. É meio difícil capturar em vídeo pra mostrar pra vocês, mas quando você leva um headshot em sua cabeça de vídeo ao meio, é possível ver o seu cérebro, mandíbula e o outro olho que sobrou dentro do seu crânio partido. Nem Resident Evil é tão cruel assim. O modo pra um jogador também é incrível e extremamente pesado, mas é o modo multiplayer que mais me surpreendeu. E ainda surpreende, pra falar a verdade, pois o jogo roda suave com dois players e seis bots dentro de um cenário gigante, cheio de efeitos especiais e partículas de sangue voando pra todo lado. Sério, se não fosse pela baixa resolução do Nintendo 64, eu poderia falar que esse jogo é um jogo de Playstation 2 que você provavelmente acreditaria. Chega até a ser revoltante, como nem hoje em dia os multiplayer são tão completos assim. Com vários modos, fases gigantes e muito sangue. O jogo até alaga de vez em quando e tanto sangue que espirra na tela. Olha isso, que coisa maravilhosa. Número 6. Um jogo que me decepcionou. Ah não, chegou a hora. Chegou a hora que vocês vão começar a me odiar. Eu realmente não quero fazer isso. Mas, eu sou extremamente sincero. Principalmente sincero com vocês inscritos. Eu nunca menti pra vocês. E eu gosto de manter esse elo sincero que nós temos. Por isso, que aí vai. O jogo que mais me decepcionou... Foi Metal Gear Solid. Deixa eu explicar. Todo mundo ama Metal Gear desde sempre. Na época, eu não tinha jogado a versão de Playstation 1. Pois não sabia passar da primeira tela. Eu era uma criança burra. Dá um tempo. Depois de muito tempo, já na época do Playstation 2. A Nintendo World começou a fazer hype para o remake de Metal Gear Solid. E a sair para o Gamecube. Com isso, eu entrei no hype. Aluguei o jogo. Do começo, até que gostei. Gosto muito de jogos stealth. Eu era super fã de Splinter Cell na época. E Metal Gear parecia ser um prato cheio pra mim. Porém, começa a falação. História. Mais história. Ligação no celularzinho aí. Explicação disso. Explicação daquilo. História. E mais história. Até aí, ok, né? Dava pra aguentar. Mas aí vem a onda de chefes. É um chefe atrás do outro nesse jogo. Você mata um, passa duas telas e já aparece outro. Dizem que esse é um dos pontos mais fortes do jogo. Mas não foi pra mim. Não tô dizendo que Metal Gear é ruim. Longe disso. É um jogo ótimo. Tanto que zerei duas vezes. Eu vi o final bom e depois joguei de novo só pra ver o final ruim. Mas essa enrolação com história e super lotação de chefes estilo... É, estilo animes mesmo. Fez com que eu não gostasse tanto da experiência assim. Tanto que depois eu meio que ignorei a série. Voltei a testar só o Metal Gear Solid 3. E já desisti no começo, depois do segundo chef. E eu sei que a versão de Gamecube não é a melhor. Com exceção dos gráficos, a versão do Playstation 1 é mil vezes melhor. Mas ela também me decepcionou pelos mesmos motivos que a versão do Gamecube. Histórias e chefes demais. Pode ser que eu sou um jogador chato pra caramba mesmo. Mas eu prefiro muito mais jogos com mais tempo de gameplay. E menos tempo de filminhos. Por isso eu gostei tanto de Dark Souls, por exemplo. Você começa o jogo e boa. Só vai e sobreviva. Boa sorte. Espero que vocês respeitem a minha opinião. Pois é apenas o meu gosto. E gosto é gosto, não se discute. Por exemplo, a única pessoa que eu conheço que come uvas passas fora de panetone é a minha mãe. Ela é a única pessoa que eu conheço que gosta de uvas passas. Gosto é gosto, ela gosta. Eu não vou discutir. E é a mesma coisa pra vocês. Não se matem nos comentários. Eu respeito o gosto de cada um de vocês. Podem falar jogos que vocês não gostam, que eu gosto. Que eu vou me respeitar vocês numa boa. Então, eu peço mesmo nesse caso. Não me odeiem. Eu não acho o Metal Gear ruim. Eu só não gosto. É a opinião minha mesmo. O que você vai fazer a respeito sobre isso? Não! Não! Tira esse mouse daí! Número 7. O jogo que marcou a minha vida. Hum, que bom que vocês ainda estão aqui. Continuando com a lista, agora é o jogo que mais marcou a minha vida, né? E eu já falei desse jogo no meu top 5 jogos que marcaram a minha infância. Mas eu vou falar dele de novo aqui. E esse jogo é... Sonic Adventure. Espera um pouquinho. O top 5 jogos que marcaram a minha infância é um vídeo do futuro. Eu já tô velho nele. Como que eu sei que esse vídeo existe? Grande Scat. Eu criei um paradoxo temporal. Rápido, para o DeLorean. Como eu já disse naquele vídeo, eu cresci sendo um menino de Mega Drive. Jogando muito mais Sonic do que Mario. Então, o primeiro Sonic 3D me marcou muito mais do que o primeiro Mario 3D. Aqui foi a primeira vez que corremos extremamente rápido com o Sonic no mundo 3D. Cinais extremamente bonitos. E trilhas sonoras de dar arrepios. Fora que a personalidade radical do Sonic foi elevada a mil nessa versão. Eu fiquei meses de cipar, até anos, imitando o modo como ele fala. Apesar que eu imito ele até hoje, né? Uhou, gotta go fast! Sim, eu sei que o jogo não é tão bom assim. As outras campanhas são um saco. O tenso mesmo era a campanha do Big, que a sua missão é pescar um sapo nojento. Fazendo o jogo parecer mais Sega Bass Fishing do que um jogo do Sonic. E antes que vocês comentem. Então, Wilson, como que você gosta de Sonic Asteroid? Se você lhe ter mais filminho que Metal Gear? É, esse jogo tem muita historinha. Muitas totalmente desnecessárias. E mil vezes mais mal feitas que as do Metal Gear. O jogo tem péssima dublagem. Gráficos extremamente datados. Game player quase que quebrado em algumas partes. Porém, marcou a minha vida, man. Na época, isso era top de linha. Os gráficos faziam o jogo parecer coisa futurista na época. E o Dreamcast, sei lá, ele cheirava PC de gente rica. Sério, é só eu que acho que o Dreamcast tem o cheiro mais gostoso do mundo. Ele tem cheiro de PC novo. Ele faz barulho de PC também. O design dele também lembra um PC, né? Esse console é lindo e cheiroso. Ele é tudo branco, bonito. Ele tem cheiro bonito, até o barulhinho dele faz um... Eu adoro isso. O Dreamcast é tudo. E essa foi a minha lista dos 7 jogos do Wii U. Esse nome é meio estranho, hein? Espero que tenha gostado. Ou pelo menos espero que não tenha me odiado tanto. Agora eu preciso indicar 3 pessoas que ainda não fizeram a corrente. Para continuar com a corrente. Quero indicar o meu irmão, Fresh, do canal Fresh Games. E apesar dele ser meu irmão, eu aposto que a lista dele vai ser totalmente diferente da minha. Então clique no vídeo dele que está rolando aí embaixo. Que é uma review que eu participei junto com ele. Que está hilária. O próximo é um cara que eu admiro muito. E ando acompanhando os vídeos dele enquanto eu janto de noite. Esse é o grande Xalabaya. É o Pai Troll. Yeah. Eu participei de um vídeo dele jogando Kaiso Mario. Que é um Mario extremamente difícil. Você pode clicar no vídeozinho dele que está rolando aí para conhecer. Pois é hilário. E por último, eu quero indicar o meu parceiro. Do canal Cartuchito. É. O Ronaldo do Gato Galáctico. Que não fez a última lista do top 5 jogos marcar a infância dele. E provavelmente não vai fazer essa também. Por que eu ainda continuo marcando essas pessoas? Mas enfim, a gameplay do Cartuchito que está rolando aí. É do jogo Advance of Little Half. Que eu falei na lista aí dos 7 jogos, né. Você pode clicar para conhecer o nosso canal. E dar muita risada. Pois é extremamente hilário. Porque a gente fala tanta abobrinha. Que eu nem lembro metade das coisas que a gente falara naqueles vídeos. Agora você pode clicar nos vídeos que está passando aí embaixo. Aí dos caras que eu indiquei. Para conhecer o canal deles. E talvez até cobrá-los por esses vídeos, né. Quem sabe. Bom, agora você pode também ver os links que estão na descrição desse vídeo. Que é das minhas redes sociais. Para você acompanhar. E ver quando eu vou lançar um novo vídeo novo. No Instagram, por exemplo. Que eu sempre posto imagens do backstage. Ou então, visitar o Loja. E comprar uma camisa gamer awesome. Para você usar nos eventos, né. Tem altas promoções lá. Veja o Loja. Veja umas camisas massas para você. E se cuidem. Clique no vídeo da galera aí para conhecer. Enquanto isso, eu vou ler uma Warp Zone. Vocês sabiam que o Goemon era baseado num cara estilo Robin Wood? Essa revista é realmente muito boa. Eu estou lendo ela de fato. E tipo... Eu não sabia que tinha tanto jogo do Goemon. Quem não sabe quem é Goemon. Até o carinha azul que está aqui embaixo. Se der para enxergar. É uma revista muito massa. Ainda não clicou em nenhum vídeo? Estou esperando. Tá bom. Eu vou sair fora daqui. E dê like nesse vídeo se quiser. Ou se não... Se vira. Alô para vocês aí. Me deixa vergonhado. Coloquei algum. Foi o Jóiê. Coloquei algum. Eu vou sortear. Blá, 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 blá. Pá.